E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sou o Hugo Barbosa e estamos começando aqui a nossa aula 4 do nosso mini treinamento da Security+. Nessa aula de número 4 aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre carreira em cibersegurança e desenvolvimento contínuo. Para a gente fechar esse nosso mini treinamento aqui sobre a Security+, e sobre cibersegurança de um modo geral. Vamos aqui para a nossa agenda. Comentar um pouquinho sobre certificações e educação, experiência prática e laboratórios, network e comunidade e desenvolvimento contínuo. Bom, esse vídeo aqui poderia ser meio que um bate-papo, mas vai ser meio que um monólogo. Mas imagino que vocês do outro lado, conforme vocês vão assistir, vocês também vão concordar comigo em alguns pontos aqui. Começando a falar com certificações e educação. Bom, pessoal, a gente já sabe que o caminho e a trilha do sucesso é a gente investir em educação, em treinamento, estudar. Não tem como a gente fugir disso daí. E de modo geral, por mais que a gente esteja falando aqui sobre cibersegurança, esteja fazendo um pré-aquecimento aqui para a Security+, a gente fala bastante dela. Ela não é a única certificação do mundo. Eu trouxe aqui a CH, eu também fiz a prova recentemente, a teórica. Tem que fazer a prática ainda, para aí virar a CH Master. Tem a CISP, que ela é da ISC2, que é um pouco mais complicada. ISO 27001, que inclusive, tem até um vídeo lá no meu canal que eu comento sobre essas certificações. Caso você tenha dúvida, como que são cada uma delas e queira um pouco mais detalhe aprofundado, dá um pulo lá. Bom, e por que a gente fala muito da Security+,? Por que? Ela é uma certificação ampla, a gente viu na primeira aula lá. Ela é agnóstica, não está vinculada a nenhum fornecedor. Tem ali umas bases que você pode atuar depois em cibersegurança em diversas áreas, não só especificamente em uma área de cibersegurança. Desde Red Team, Blue Team, mexer com parte de auditoria lá, GRC, enfim. Ela vai te dar uma base boa para atuar depois dentro de cibersegurança em qualquer área. Mas a gente também tem outras certificações, como por exemplo a CH. A CH, a CH também é uma certificação ampla, muito ampla. Ela também é agnóstica. É um pouco mais difícil do que a Security+, tá? Ela é bem aprofundada mesmo. Ela é da IC Council. Então, precisa um pouco mais de estudo, precisa um pouco mais de treinamento para a CH. Eu já vi muita gente, quando eu fiz o treinamento, né? Eu fiz um treinamento com um parceiro oficial. E depois disso, eu vi muita gente falando, ah, eu fiz a prova e tal, e reprovei. Ah, não tive tempo de estudar, estudei pouco. Então, assim, a CH até um pouco mais que a Security+, eu não sei se... A prova realmente é um pouco mais puxada, tá? Ela tem 125 questões e a Security+, ela tem no máximo 90. Então, é uma prova um pouco mais puxada, uma prova de 4 horas. É um pouco mais difícil do que a Security+. A CISP, ela é mais difícil ainda, tá? Ela pede uma experiência mínima de 5 anos. Então, para quem está começando, não é o ideal. Ela é uma certificação cara. Para tirar ela, você vai gastar no mínimo de 10 a 11 mil reais. Só a prova dela é mil e poucos dólares, então quase 6 mil reais. A CH também está mais ou menos na mesma linha. Só de prova aí é 900 dólares, 1 mil dólares. Se você não fizer um treinamento oficial, você tem que pagar 100 dólares para eles avaliarem seu currículo. Então, você tem um risco ainda de pagar 100 dólares e não ser aprovado. Se você for fazer um treinamento oficial, você vai gastar no mínimo aí 13 mil reais. Então, são certificações mais caras e eu não recomendaria para a primeira escadinha de sucesso aí. Como um hacker ético, seja o que for aí na área de cibersegurança. ISO 27001 é uma certificação não tão cara, já é uma certificação barata. No máximo, R$1500, R$1800 você consegue fazer treinamento mais prova, tá? Mas ela é focada na ISO 27001. É uma coisa muito simples. E você não tem a certificação, a prova da certificação específica. Tem alguns vendors que fazem a prova baseada na ISO, tá? Porque essa ISO é focada para a empresa, se não me engano. Mas você tem a certificação para o profissional, que o profissional tem aquele conhecimento. A ISFS da Exim, que é uma das mais famosas aí. Você vai gastar algo no Dorniz que eu comentei lá, R$1500, R$1800. Só que eu não vejo ela como uma certificação para a primeira certificação. Ela é uma certificação mais complementar. Talvez você já tenha uma security plan, já tenha uma pen test, já tenha uma ocisa da vida aí. E para algum requisito do seu trabalho, você fala, não, preciso dessa 27001 que eu quero trabalhar com auditoria, enfim. Porque a foundation dela, que é a primeira lá, por exemplo, da Exim, que é essa basiquinha, é só para você ter um conceito como se fosse um nível associate. Não vai te dar muita diferença no currículo, tá? Então, para dar uma diferença, eu terei que fazer lá o lead auditor ou implemente, alguma coisa assim, que são as mais acimas lá. Aí essas eu nunca cheguei a ver questão de preços. Então, dessas quatro aí, que eu elenco aí, que seriam as mais solicitadas no momento, tá? Tem uma da, acho que tem Exim também, de Ethical Hacker, mas quase não ouço falar. O que é, de fato, o mais solicitado do Security Plus, tá? É a mais solicitada. Security Plus, CH e CISP. Porém, vai depender de qual nível que você está. Se você está começando, como é que você vai tirar um CISP que perde 5 anos de experiência? Ela é puxada pra caramba. A prova, ela teve umas mudanças recentes. Eu não sei se mudou agora ou era assim, mas a prova você ia fazendo questão, ia fazendo questão. A dificuldade ia aumentando até chegar a um ponto, tipo assim, tá bom, você tá aprovado. Não era uma questão, não era tipo X questões. Você ia fazendo, fazendo, fazendo. Tinha um máximo lá, um teto. Obviamente, você tinha que ir acertando, dificuldade aumentando. Então, é teórica, tá? As três, Security Plus, CH e... Na verdade, as quatro são teóricas. A CH tem uma versão prática e, independente se você faz a teórica ou a prática, você ganha o título de CH, né? Que seria o Certified Technical Hacker ali. Se você faz as duas, você pega a certificação CH Master. Que daqui a uns dias eu pretendo pegar essa certificação aí. Então, a CH, se você faz com treinamento oficial, você vai gastar na faixa de uns 13 mil reais, tá? Isso independente de vendor. Dá pra fazer sozinho? Dá, mas você tem que fazer a avaliação do currículo, 100 dólares, mais pagar a taxa lá da prova, que é uns 900 ou 1.000 dólares, alguma coisa assim. Nessa faixa. Vamos jogar 1.000 dólares aí, mais 100 da avaliação do currículo, 1.100 dólares. Dólares é 5,60, 5,70, quase 6 mil reais. Pra você estudar sozinho, tá? Sozinho. É meio difícil. Pra quem tá começando, é muito difícil. Já a Securities Plus, a gente tá falando de um outro cenário. Securities Plus, se você for olhar na maioria dos concorrentes aí, você vai gastar algo em torno de 5 mil reais. 5 e pouquinho, né? Até 6, 7 mil reais tem de prova de Securities Plus. Então, é uma prova mais barata. O voucher dela só é 404 dólares. Então, é um valor cheio lá. Você consegue fazer ela sozinha. Tem pré-requisito? Não tem pré-requisito. Ela tem meio que uma indicação lá de experiência de dois anos ou a Network Plus, tá? Pra fazer a Securities Plus. Ah, eu não tenho base em rede. Dá uma estudadinha. Não é nada de outro mundo que dê pra você acompanhar junto com a prova e a gente vai fazer esse acompanhamento no treinamento também, tá? E é importante você ter essa base de rede até mesmo pra trabalhar na área. Então, essas 4 certificações entendem porque a gente fala tanto de Securities Plus como a primeira certificação pra entrar no mundo de Cybersegurança. Porque quando a gente fala de Cybersegurança, é uma comprovação do seu conhecimento. Você chegar lá pro RH e falar, olha, eu sei Cybersegurança. Estudo tantas horas por dia. Aí vai virar pra você assim, tá bom, mas você tem um portfólio, alguma coisa pra me mostrar? Aí você vai falar, ah, não. Com a certificação, o negócio muda um pouquinho, até porque a certificação é reconhecida internacionalmente, enfim. Se você pretende trabalhar fora, mesmo que você esteja começando, a certificação é requisita lá fora, tá? Eu vejo muitos alunos meus aí que estão lá na Europa, Portugal e tal, nos Estados Unidos e falam, cara, aqui não consegue emprego sem a certificação. É meio que pré-requisito. Igual o que no Brasil é meio que graduação, não interessa se você sabe mesmo de fato ou não. Mas elas querem que tenha aquilo ali como exigência, tá? Então, sim, já, né? Acho que tá... Esse tema é muito amplo. A gente poderia ficar o dia inteiro falando aqui, mas vamos dar ele como superado, tá? Dessas certificações que são mais, assim, que a gente mais vê lá no LinkedIn. A Security Plus, por ser mais barata, por ser mais ampla, enfim. Acaba que virou... Pegou o hype, digamos assim, né? Principalmente por ela ser preferida, por esses motivos e outros também. Falando aqui um pouquinho sobre canais de aprendizado. Cursos online, livros e webinars. Tipo esse mini treinamento que você tá vendo aqui agora, né? Às vezes a gente acha o seguinte, né, pessoal? Eu ouvi uma fala de um palestrante que a gente não tem costume de pagar por educação. Porque dificilmente você pagou por educação. Quando você era novo, ou seus pais pagaram pra você, se você está em escola particular, ou você está em escola pública. Então, até ali, seus 16, 17 anos, até você terminar o ensino médio, você não pagava por educação. Fora seus pais, ou educação pública. Quando chega na faculdade, isso muda um pouquinho. Que você tem, normalmente, de trabalhar, pra pagar a faculdade, ou ir pra uma pública. E trabalhar também, né? Porque as bolsas não são suficientes, a gente sabe disso, como é que é isso no Brasil. E às vezes, quando a gente vê um treinamento desse, fala assim, Poxa, mas pagar 15 mil reais numa certificação, é loucura, não dou conta. Como é que eu vou pagar isso no meu bolso? Realmente, algumas pessoas é puxado. Algumas empresas fazem reembolso disso, tá? Ou faz o incentivo. Então, muitos alunos falam, olha, eu preciso tirar a certificação aqui, porque a empresa está me cobrando, aí eu preciso pagar do bolso pra empresa me reembolsar. Ou, às vezes, a empresa pagou ali, bancou, e eu preciso passar. Se eu não passar, eu vou ter que, vai ser descontado de mim. Quem está nesse cenário, está um cenário ótimo. Mas, você precisa entrar. E, às vezes, pra você entrar, você tem que fazer um investimento ali. Volto de novo. Por isso que a Security Plus é um investimento que, por mais que você não esteja no mercado de trabalho e queira começar, é um investimento que vale a pena. Se você colocar aí algo em torno de R$4,500, que o nosso treinamento, a precha de tabela está menor que isso, tá? E dividir isso de forma anual, você vai estar pagando mais ou menos ali o valor de uma graduação. É a D. Então, você vai pagar um ano só, e ela tem validade pra três anos. Então, é mais ou menos, né? Como se fosse uma graduação. Na verdade, é até mais barato. Beleza? Então, essa parte de curso online. Tem curso online gratuito? Ou, tem. Tem curso online gratuito? Eu preciso pagar? A diferença é que, às vezes, você vai pagar alguém que está te dando o caminho das pedras. Como, por exemplo, esse treinamento aqui. Que eu já passei na Security Plus, já fiz um treinamento da 601, vou fazer o treinamento da 701, já tenho a PN10 Plus, já fiz treinamento da CISA, já estou pra fazer a prova da CISA, já fiz CH. Então, assim, é quem já trilhou as pedras, já passou por esse caminho das pedras. É só você pegar. Você não vai ter que estudar, você vai ter que pegar item por item, pesquisar na internet, caçar lá em chat de EPT. Não, você vai simplesmente pegar um caminho que alguém já trilhou pra você, você vai seguir, e, às vezes, você vai ter uma mentoria, como a gente vai ter um acompanhamento também. Essa é a diferença de você pagar um curso online do que você pegar um curso online gratuito, né? E acaba tendo que essa qualidade e essa experiência do instrutor, esse acompanhamento, tem um valor agregado, né? Então, é basicamente isso. Ah, eu posso comprar um livro também pra estudar pra prova? Posso. Não tem problema algum. Você vai ter ânimo pra estudar pra essa prova, sozinho, com um livro? Livro é inglês, não tem material em português, né? Tem material traduzido lá, o e-book da Compitia é traduzido, mas, às vezes, você estudando sozinho ali, você não consegue ter essa desenvoltura. Beleza? Então, esses pontos aí. Experiência prática e laboratórios. Não adianta, por mais que a prova seja só teórica, você só estudar teoria e não desenvolver um pouco prática. Por isso que, quando eu fui lá, a gente foi montar esse treinamento, eu comentei com o Lucas, falei, bora colocar o laboratório aqui, o oficial lá, em parceria com a Compitia. Por quê? Por mais que a prova seja só teórica, aí eu passei na prova, aí esse aluno aprovado, ele consegue uma vaga no mercado de trabalho. Aí ele chega lá pra trabalhar, ele não sabe nada prático, sabe teórico. O empregador vai falar assim, pô, mas você não fez a certificação? Fiz, fiz a certificação, mas a certificação era teórica. Mas você não aprendeu nada na prática? Então, tem que ter essa parte de laboratório. E você fazer prática e fazer laboratório, é algo que te fixa tanto ali, que a sua prova vai ser bem mais fácil. Principalmente comandinhos, tipo comandinho de animap lá da vida. Às vezes você mexer com a ferramenta e saber o que ela faz, como que ela funciona. Quando caiu uma pergunta específica dela ali, você vai falar, opa, aquela pergunta sobre Body Shark, a gente viu na aula passada. Body Shark faz isso e isso. Ah, caiu sobre o Nikito, entendeu? Animap, qual que é a versão aqui, como é que faz o scanner e tal. Entendeu? Então acontece. Então, você tem que ter essa experiência prática, obviamente. Se você fica um tempo sem mexer, você vai acabar ficando enferrujado. Assim como aconteceu na aula passada. Você sabe que é aquela forma ali, mas às vezes uma vírgulazinha fora acaba te atrapalhando. Mas você sabe. Então, a questão da experiência prática aqui, de você pelo menos saber que aquilo ali existe, como que é, e se você não lembrar, você saber onde procurar, é o diferencial. Como você faz isso? Montar um laboratório caseiro. Teve muitos alunos aí, conseguiram passar na Security Plus, na versão 600, e ainda com o treinamento, sem montar o laboratório. Hugo, dá pra passar tranquilo? Tranquilo, eu acho que é uma palavra muito forte. Dá pra passar, com o coração na mão. Porque essa parte do laboratório, óbvio, se você não atua na área, se você mais mexer com GRC, só parte de legislação, dificilmente você vai mexer com o firewall. Dificilmente. Mas você precisa da certificação. São exceções a regra. Mas se você vai atuar com aquilo todo dia, você tem que ter um laboratório montado. Então, no mínimo aí, um firewallzinho, PFSense da vida, configurado, um Windows Server, um Kali ou um Powered, como máquina atacante, e o Windows 10 ou Windows 11, como máquina cliente ali, pra você brincar e tudo mais. Então, você é o mínimo do mínimo, pra você brincar, tá? Você tem um ambiente ali seu simulado, pra você poder brincar e fazer os testes aí. Importância de prática e participação em competições de cibersegurança, CTFs. Aí a gente já tá subindo um pouco mais o nível, tá? Você tá começando agora, tá estudando Security Plus, tá montando um laboratório, ou gotou com o tempo, pra brincar. Beleza. Vai lá pra fazer CTF. Try Hack, Hack the Box, entre outros aí. Vai brincar com isso lá. Porque você vai pegar essa experiência prática, que vai te ajudar no mercado de trabalho, tá? E vai fixar ainda mais o conteúdo, porque o que você tá vendo de forma teórica, lá você vai vendo de forma prática. Então, é uma coisa que se complementa. Não adianta, sei lá, pra prática, saber que, ah, isso aqui é um alicate, e eu vou tentar apertar parafuso com alicate. Vai apertar? Vai, mas tem uma chave específica pra aquilo ali. Às vezes, você sabendo a teoria, você vai conseguir atuar ali de forma mais específica. Beleza? Falou um pouquinho aqui sobre network e comunidade. Participação em fóruns e grupos de discussão. Isso é um pouco relativo, tá? Essa parte de networking. É difícil você, às vezes, seguir sozinho, tá? Então, o que eu digo é a questão da comunidade. Tanto que, um dos pontos que a gente comentou também do treinamento, tá? Tentar fazer um acompanhamento semanal, e realmente a gente vai ter, tá? Algo em torno de uma hora, uma hora e meia, até mais do que isso, depende da necessidade de vocês. Por quê? Essa questão do networking, às vezes você tá sofrendo com um problema ali, ou às vezes tá até desanimado mesmo pra estudar. Você conversa com outra, pessoa, e a outra pessoa fala, nossa, mas é difícil estudar e tal. Aí você vê que você não é o único que tem aquele problema, né? Que é difícil realmente estudar, e todo mundo tá sofrendo. Só que, às vezes, você fala assim pra outra pessoa, não, a gente podia marcar pra estudar junto. Vamos, vamos. É tipo ir pra academia, sabe? É comprovado que quando você vai com um parceiro de treino, você treina mais, porque um fica puxando o outro. Então, o que eu comento do network é mais ou menos isso. A questão do conhecimento. Alguém te conhece, e aí, por algum momento, fala, olha, eu preciso de alguém. Poxa, eu conheço alguém ali e tal, vou indicar ele. E às vezes você consegue uma vaga. Então, essa parte de network, comunidade, participação de eventos, participação de LinkedIn, por mais que tenha alguns pessoais aí que falam, ah, LinkedIn, né? Só atrapalha você ficar lá traduzindo artigos, não sei o que e tal. Poxa, mas você se conectar com pessoas ali, ver as notícias, obviamente, tentar fazer um filtro, né? Você não vai ficar consumindo todo tipo de conteúdo ali, sair, se conectando com todo mundo, acessando tudo que é grupo, tudo que é fórum, porque aí você vira um acumulador de conteúdo e você não absorve nada, tá? Então, tenta fazer um filtro do que é importante, o que é relevante ali. Essa parte da network, da comunidade, é esse ponto, de você se ajudar, se motivar, conhecer outras pessoas que também, às vezes, estão na mesma ascensão ali, na mesma motivação do que você está, até mesmo para você chegar ali, mais perto ou mais próximo ali do seu objetivo. E às vezes você, né? Você escuta alguns coaches aí, né? Você sempre tem que estar andando com quem já chegou, onde você quer estar, ou está voltando de onde você quer estar. Então, essa parte do network é importante por esses motivos aí. Network com profissionais, participação em conferências que eu comentei. Às vezes o evento em si, ele não agrega tanto conhecimento, dependendo do evento. Mas o network, o conhecimento ali, a troca de contato, você, sei lá, conversar com outras pessoas, ver ali os outros problemas que eles estão passando, pode ser muito mais proveitoso, tá? Eu mesmo já fui em alguns cursos, alguns treinamentos específicos, que chegavam no final do curso, eu falava assim, poxa, não aprendi muita coisa, não. Aprendi, sei lá, do todo o curso aqui, eu absorvi 5%. Mas o network que eu fazia desses treinamentos, que era, no caso, era curso com outros TIs, de outros IEFs, tá? De outros institutos federais. O network que a gente fazia, de saber, poxa, então o IEF funciona assim, então o IEF funciona assim. E às vezes ter contato com o pessoal que geria algumas coisas, que a gente poderia consumir esses recursos, era fantástico, fantástico. Às vezes eu resolvia um problema ali, onde eu estava no meu trabalho, depois de um curso desse, pessoal, nossa, o curso adiantou. É, network, não tanto conhecimento. Beleza? E para finalizar aqui, falar sobre o desenvolvimento contínuo, quem trabalha com TI, a cada dia que acorda, tem uma novidade nova. Uma tecnologia lançada, né? Uma técnica nova de ataque, uma técnica nova de defesa, e é algo que não dá para ficar parado. Não dá para você parar de estudar. Às vezes a gente acha assim, nossa, eu vou parar de estudar com tantos anos. Mas se você está no mundo de TI, tenho mais notícias para você. Você vai estar sempre em desenvolvimento contínuo. Você vai estar sempre estudando. Senão você acaba ficando para trás, tá? Então traz aqui dois topos aqui. manter-se atualizado com as últimas tendências e ameaças. Participação de fóruns lá, fazer network, pode ajudar. Porque às vezes você acaba tendo contato ali com a notícia que alguém compartilhou. Porque às vezes você não tinha acesso ali, alguém compartilhou. Você acabou tendo aquele acesso ali. Blogs, podcasts e canais de YouTube recomendados ali. Também, você não vai ficar lá só, como o pessoal fala, colecionando materiais, né? Eu mesmo tinha muito disso. Eu achava, havia um curso. Nossa, curso legal, vou baixar. Ah, vou baixar. Ah, isso aqui. Nunca vi aquele curso. Até chegava o momento que você, sei lá, passava 3, 4 anos o curso que ficava desatorizado, sei lá, e apagava. Então tem que tomar cuidado também com essa parte de você virar um acumulador de conteúdo. Por isso que eu digo que você tem que fazer o filtro, tanto ali no network, na comunidade, quanto aqui nessa parte de desenvolvimento contínuo também. Então, tem canal de YouTube, inclusive o meu lá, né? Que tem muita coisa gratuita que eu coloco lá. Tem alguns outros podcasts também que você consegue ter notícias, acesso a notícias ali, informações que tá, últimas tendências ali. Blogs, sites, fóruns, enfim. Recomendo vocês fazer alguma lista aí, dar uma pesquisada sobre isso daí, que é algo que pode ajudar muito na carreira de vocês. E algo assim, pessoal, não existe muito uma receitinha de bolo, tá? Então, assim, pra fazer o bolo, você sabe que vai lá leite, farinha, ouve, é mais ou menos o que eu tô falando aqui. Você sabe que tem que fazer um desenvolvimento contínuo, tem que fazer um network, mas como que você vai fazer isso é algo muito pessoal. Às vezes alguns alunos falam, poxa, mas como é que eu faço pra conseguir o meu primeiro emprego? Eu falo, cara, mas você tem que ser você. O seu diferencial que vai fazer você se destacar no mercado de trabalho. Então, às vezes você acha que, ah, não, mas eu não sei muita coisa e tal. Poxa, mas você é esforçado aí. Cadê a sua experiência? Você não tem bagagem? Você acha que você não tem bagagem? Compara com outra pessoa. Às vezes a gente também fica num ambiente ali tão fechado, sem contato com outras pessoas, que acho que o nosso conhecimento é muito limitado. Mas não é, tá? Porque você tem bagagem, tem experiência. E toda experiência conta com isso. Beleza, pessoal? Bom, nosso treinamento fica por aqui. Espero que tenham gostado. Deixa o feedback pra gente, deixa um comentário. Espero ver vocês no treinamento lá da Security Plus. A gente tem um contato aí mais próximo nos encontros semanais. E é isso, pessoal. É o primeiro passo da sua carreira aqui rumo à cibersegurança. Não vai ser o último passo, tá? Então, não vai ser a última certificação, não vai ser a única. Então, esse é o primeiro passo, o primeiro degrau que a gente tá dando juntos aqui. Beleza? Então, é isso. Forte abraço e vejo vocês lá no treinamento pra Security Plus. Até lá. e vejo vocês lá no treinamento. 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 E vejo vocês lá no treinamento.